Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo deste humilde canal. Se ainda não é inscrito, por favor, faça um favor, encarecidamente inscreva-se neste canal, tá? E não esqueça aí também de dar aquele like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigado mesmo por você estar assistindo, por você seguir esse canal. E vamos lá, vamos ver aí o Vanishing of Ethan Carter, que é o quarto jogo, né, dos 15 que a Epic Games vai dar nesse fim de ano. Isso aqui é um trailer. Segundo eu li aqui, é um jogo em primeira pessoa de Mistério, Walk Simulator aí de Mistério. Eu acho que isso aqui é o começo do jogo, né? Segue aí uma trilha aí, um trilho de trem. Umas imagens aí meio perturbadoras. Tá difícil sair as palavras hoje. Domingão, né? E como é esse domingão, o pessoal também lá da Epic, eu acho que ele não esqueceu de fazer a imagem aqui do próximo jogo, do jogo de amanhã. Mas não tem problema, a gente vê esse aqui. Normalmente esse jogo custaria R$ 37,99 e vai estar grátis aí até amanhã, a uma da tarde, quando muda o jogo. Então não deixe de pegar. Esse jogo aqui, eu acho que é inédito. E para rodar ele, aí você vai precisar aí do Windows de 64 bits, processador Intel Core 2 Duo ou AMD equivalente, 6 GB de memória RAM. Placa compatível aí com DirectX 12 com... deve ser DirectX... não, perdão, DirectX 11 com 1 GB de memória de vídeo. O áudio aí tem inglês e polonês, que indica aí qual é a... qual é a origem do jogo. E o texto tem várias línguas menos portugueses do Brasil. Então, pessoal, esse é o jogo. Amanhã tem mais. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece aí de deixar o like. Agradeço demais. E inscreva-se, se ainda não é inscrito. Ok? Então até amanhã. Falou!